Você precisa pensar além dos seus meios. Sonhe em algo tão incrível e tão ridículo que tire você da sua zona de conforto e aterrorize você. Porque quando estamos paralisados de medo, também ficamos eletrificados, também ficamos motivados, também somos estimulados e também somos incríveis. O problema da maioria de nós, ao contrário do meu pai, é que sempre temos que conhecer bem o caminho antes de começarmos. As maiores coisas que já aconteceram em nossa vida e em nosso país aconteceram com pessoas que não tiveram o suficiente, mas pensaram o suficiente para fazer algo além do que tinham. Como construir aviões em lojas de bicicletas. Como construir algo maior do que sua provisão permite. Como ter uma visão maior do que sua circunstância. E como construir algo tão incrível. que não cabe onde você começa. Onde você começa, não importa. O importante é onde você termina.